Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse primeiro sábado da Quaresma nós recordamos a memória de São Francisco e Santa Jacinta Marto, os dois pequeninos pastores videntes de Fátima e, sendo sábado, dia dedicado à Nossa Senhora, é sempre bom não deixarmos passar essas ocasiões, essas datas que a Providência Divina nos oferece. Nossa Senhora apareceu aos pequenos videntes de Fátima e perguntou, Quereis oferecer-vos a Deus? E eles prontamente, com aquela generosidade de santos, disseram, sim, queremos. Esta oferta a Deus, esse oferecer-se a Deus que eles fizeram e manifestaram com tanta facilidade, a graça que Nossa Senhora quer nos dar na Quaresma. Vejam, quando a gente fala de Quaresma, de penitência, de mortificação, de sofrimento, qual é a nossa reação? Nossa reação é sempre medo, medo de entregar, medo de morrer para o nosso egoísmo e, portanto, termina sendo um medo de Deus e das coisas de Deus. Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos e, abrindo os braços, fez com que a luz celeste irradiasse sobre eles. Eles se sentiram tão cheios de consolação ao se ver naquela luz que é Deus e, nessa luz que é Deus, eles viram tudo, como que caíram escamas nos olhos e começaram a ver, começaram a ver o sentido da vida, porque é que eles estavam aqui nesse mundo. É assim que eles se entregam, é assim que eles, então, se doam. Dali para frente, a generosidade desses santos foi uma coisa comovedora. A Lúcia descreve como a Jacinta incansavelmente fazia penitências pela salvação dos pecadores e, como o Senhor Francisco, também, com grande devoção, se aproximava continuamente do Jesus escondido, Jesus no sacrário. Essas duas realidades, veja, a penitência e a oração são claramente duas obras das quaresmais que nós precisamos colocar no nosso coração, uma oração que aqui, sendo levados pelo exemplo de São Francisco Marto, uma oração que deve ser verdadeiramente voltada para o sacrário, voltada para Jesus, o Santíssimo Sacramento do altar. Seja porque precisamos comungar bem, embora os pastorinhos na época não comungassem ainda e precisamos fazer visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento. Quero recordar uma frase de São João Bosco que dizia aos seus alunos, Jesus, queres receber muitas graças? Ide frequentemente ao sacrário, ao tabernáculo, visitar Jesus sacramentado, queres receber poucas graças? Ide raramente ao sacrário. Então, é Jesus a fonte destas graças porque é desta luz divina que vem de Jesus ressuscitado, presente no sacrário, que nós aprendemos a amar. Então, se recebemos tanto amor assim, seremos capazes de nos entregar por amor. Com aquele heroísmo com que estes santos pastorinhos se entregaram, é comovedora a generosidade de Santa Jacinta, como ela fazia penitências e mortificações e como aceitou uma morte mais sofrida, mais dolorosa e mais mais sozinhos. De onde vem tanta força? De onde vem tanto heroísmo numa criança tão pequena? Vem de Jesus, vem desta luz que Nossa Senhora refletiu sobre eles. Nosso Senhor, então vamos lá, Nossa Senhora é uma grande companheira da nossa Quaresma, peçamos a Ela que Ela nos dê sempre as graças, nos dê as luzes, para nos aproximarmos de Jesus e amarmos com nossas penitências e orações e assim teremos um coração cada vez mais próximo ao Coração de Cristo, ao Coração Imaculado de Maria, o Coração que Deus quer realizar em nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.